Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto Quando nós achamos meio adormecidos palavras, nomes, às vezes frases inteiras Dita com tanta intensidade que nós despertamos espantados Se você começou a dormir, naquele momento que você está cochilando Começa a ter grandes percepções de várias situações ao mesmo tempo Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação Esse fenômeno nada de bastante positivo representa Ou melhor, nada de bastante positivo apresenta Para que também possa ser atribuído a uma causa análoga A que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação No capítulo 6, número 111 e seguintes Então, naquele primeiro, naquele momento lá atrás A gente viu uma série de fatores Ligados à alucinação A uma série de situações Essas vozes que a gente escuta no momento da madorna Daquele cochilo Não é aquilo que ele está falando da pneumatofonia Demais, nenhuma sequência tem O que de tal maneira se escuta O mesmo, no entanto, não acontece quando você está inteiramente acordado Porque, então, se é um espírito que se faz ouvir Quase sempre se podem trocar ideias com ele E travar uma conversação regular Os sons, então, a voz direta dá até para bater um papo Dá até para conversar Os sons espíritas, os pneumatofônicos Se produzem de duas maneiras distintas Às vezes, é uma voz interior que repercute em nosso fórum íntimo Nada tendo, porém, de material as palavras Conquanto sejam claramente perceptíveis Então, é como se tivesse alguém falando dentro da nossa cabeça É um fenômeno estranho Algumas pessoas que têm essas percepções Ficam muito assustadas no primeiro momento Baixo da doutrina Procurar educar essas características E viver em paz Para a mediunidade, gente Não existe remédio capaz de cortá-la Existem remédios que vão ajudar você a ter equilíbrio sobre ela No caso da homeopatia, tem vários remédios Principalmente os tratamentos miasmáticos Melhoram muito a segurança mediúnica da pessoa Outra vez São exteriores e nitidamente articuladas Como se proviessem de uma pessoa Que não estivesse ao lado Que não estivesse ao lado Então, nesse caso Quando a voz vem exteriormente E como se alguém estivesse falando ali Para você Aí as coisas mudam de figura Aí é pneumatofonia mesmo Então, tem duas pneumatofonia Uma que a voz vem de dentro Que você não vai saber de onde vem E incomoda Essa que vem de fora Que para algumas pessoas assustam De um modo ou de outro O fenômeno da pneumatofonia É quase sempre espontâneo E só muito raramente pode ser provocado Ou seja É um fenômeno da psicofonia Consome muita energia do médium Então, não vai poder produzir isso Esses fenômenos sempre Vai ter momentos que pode produzir Vai ter momentos que não vai poder E o importante é que a gente saiba entender E discernir E principalmente Compreender de coração de verdade Não adianta se correr desesperado dos fenômenos Entenda-o Estude-o Respeite-o Bom, aí termina o capítulo 12 Das manifestações espíritas Que é a segunda parte do capítulo Do Evangelho segundo Segunda parte do livro dos médiums Das manifestações espíritas O capítulo 12 termina E vem o capítulo 13 da psicografia Então, muda agora No capítulo 13 Vamos estudar a psicografia Que ela é extremamente importante Foi extremamente importante na época do Kardec E ainda é usada em muitas casas espíritas Embora nas reuniões de tratamento espiritual De desobsessão É preferível a psicofonia Mas o médium deve usar a mediunidade Que ele dispõe Se ele sempre dispõe da psicografia Que use-a Num tempo, conforme já deixa lá atrás Nas mensagens Ali atrás, não vai estar mais à frente No capítulo 16 Que o Sócrates coloca Que o médium deve desenvolver Aquela que ele mais tem Aquela que ele tem Tem que aperfeiçoar Se depois puder vir uma outra Beleza Agora, se o médium tentar forçar As comunicações Ele pode Ou outro tipo de manifestação Ele pode, então Perder o mais importante Que é deixar de ter Uma mediunidade segura Que a misericórdia divina Possa envolver o seu lar Envolver todos os seus familiares Fazendo com que vocês possam viver em paz Viver em harmonia E em serenidade Que as bênçãos de Jesus E da nossa Mãe Maria Santíssima Possam estar envolvendo todos vocês Fiquem com Deus Fiquem com Jesus Fiquem com as bênçãos de paz E sejam um dia Fiquem com as bênçãos de paz